0-1 do Youtube de futebol Não manja nada de futebol É por isso que ele tá apresentando e não tá jogando Você quer sair na mão, você fala O cara tá muito difícil Craco Craco E bagre E bagre Vai pro caralho Eu nem falei nada Começa agora O vídeo Se passou, se passou Mais polêmico desse canal aqui Tem dado, tem dado Hoje o vídeo vai ser polêmico aqui na Laude Porque vamos avaliar os nossos parceiros Dito isso, hoje eu tô com ele aqui Paulinho Louco Fute escuro Tô aqui com o craque da galera pra boxe Desmereceram, não é minha menina hein? Estamos com o fiozinho Calma meus fãs Estamos aqui também com ele O filho do padre Resende Estamos aqui também com ele O filho do Messi E também com o cara que foi cancelado 3 vezes Esse é o elenco do vídeo de hoje Rapaziada Se esse vídeo não cair agora Nessa avaliação de hoje a gente vai fazer a famosa tier list Com os nossos amiguinhos E eu já vou lançar a pedrada do primeiro Vitor Louco Mas a gente vai fazer o que? Nós vamos reagir aqui Análise As gameplays do nosso amigo Vitor Louco Se ele é ruim Se ele é magre Horrível Mediano Você se ganharia do racha Eu acho que é muito difícil É legal, é legal Ele é craque Humilde, humilde Então vamos começar Começou 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 Limpou o primeiro Isso aí foi o Osasco Limpou o segundo Eita Aconteceram Tá roubando Foi o Osasco Eu achei fácil demais De 0 a 10 quanto você dá pra mim? Ah mano eu dou uns 8 Não pera aí Eu dou a todinha Gênio Gênio da bola Jogando pra mim Gênio 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 Vamos Alguém já jogou contra ele pra falar se realmente Porque as vezes Já É só Tik Tok Ele é muito bom Muito difícil de matar Muito, muito, muito Ficar grudadinho nele Senão você não consegue pegar não Ele tem um tempero Muito melhor Muito melhor Juninho Mamanela Vamos agora pro segundo highlight Second Second Ó Ó a racha ali ó É meu madeira Pelo tamanho da cabeça Nós jogou Gênio 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 Toma Toma Eita Toma É em mim filha da puta É em mim Ela produz aí tio Caramba Ele é bom Ele é bom Papo 10 01 do Youtube De futebol Não, não, não Não é 0 1 não Então vamos lá Vamos pro próximo então rapaziada Tá certo O próximo cara que a gente vai avaliar é simplesmente ele mano Seu titulinho Aí ó Olha aí ó Tulinho na bola Volantaço do banheiristas Ou de volante Eu gosto dele na marcação ali Eu vou classificar ele como bom Não, marcando o tulinho pra mim Bom é médio Bom é médio né Bom não Bom é bom Bom é bom Não, não tem médio Bom é bom E craque E bom E bagre Não, pensa assim ó No quadrado dele como volante Pra mim é craque Pra mim é craque Mas agora colocando tipo no 1 a 10 melhores do Youtube Ficaria no bom Tá bom Show, 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 show Ok Não, o primeiro lance foi literalmente de craque, de gênio, de pitbullzinho E agora vamos ver o segundo lance aqui mano Lembra muito né Vamos ver Bom desarme Ótimo desarme Ultimado Na bola Mas é pitbull Na bola Pitbull é isso Balone, balone Tá Certo Troféu na pele Troféu É um bom edite É um bom edite Mas mano, foi alguém que falou Turinho, marcador nato Dito isso cara Craque na profissão Então, vamos lá Agora chegou o momento Na sua opinião Ô, você tá orando? Ele é bom Vamos colocar como fosse o futebol sem ser pela posição? Tá No geral No geral Pra você Cara, ele ali é um volante e ele craque Craque Beleza No geral No geral bom Tá bom No geral bom Como um volante craque No geral bom No geral É só o do geral É só o de outro volante nessa lista Porra, que saboneteiro caraca Dá trabalho pra fazer Eu vou chamar o de outro, pode quebrar a frana Eu tô ficando preocupado que a rapaziada aqui tá tomando testosterona O negócio tá Que rapaziada? Que rapaziada? Eu citei nome cara, calma Pra você Pra mim? É Foda-se Pra você Pão? Pão, então tá bom Pra você Dito isso, depois tudo que eu falei tem esses moleque aí craque mano Tu vi um monstro Tu vi um monstro Tá Pra você Crack também Chegou o momento da gente avaliar um parceiro nosso Um cara assim, que se diz craque, mas eu só vejo... Ele é igual o Samu, só vejo ele no hospital Ah, beleza Nossa, eee Vamos avaliar agora O nosso querido amigo, o Foot Black Pô, ai Aquela lambidinha. Que saudade do futebol. Aquela futebol que você mandou pro pai. Essa pedalatinha de safada aqui é de pinga. Então eu nem considero isso daí, porque pra mim isso daí foi parecendo que tava junto com criança. E era contra o time do Juninho e uma amanela, né? Beleza. Ele se apoiou duas vezes pra nós, né? Ele sabe. E agora vamos pra boa, vou pra boa. Final contra o Juninho e uma amanela também. Vamos ver. Primeiro gol do homem. Ok. Pegou no Gabs. Aquela cabeceadinha de lá, porque a gente é bom na cabeçada, né? Pra finalizar, pivôzinho básico, que é a casa. E no final o que? Salma de palmas pra ele. De palmas. Merece. Ano que vem quando o joelho dele te dar de volta é um baita reforço. Fizinho, você acha que o futebol ganharia 1x1 do Juninho e uma amanela? Eu daria dois gols pra ele, pô. Então o Benedito é futebol é craque. Porra, ó. Vamos no geral, todo mundo fala junto, tá? Vamos lá. Um, dois, craque. Tá bom. No próximo agora a gente tem um moleque que realmente é muito liso. Eu gosto do futebol dele bem apresentado. Diga-se de passagem. Não fala assim porque não conhece a pessoa. Não conheço. É só sua amiga. Nós vamos falar simplesmente de Kelvin Oliveira. Também conhecido como o homem que fez o gol do milhão de dólares lá nos Estados Unidos ano passado e também foi coroado um ano desses como o melhor jogador do planeta na modalidade. Ah, para. É só esse cara que nós vamos comentar. Como é que eu conheço o Nobru e não conheço esse cara, velho? É nada. É nada. Recurso, recurso, tá? Recurso, botaramba, pô. Lembrou muito eu. Ele tem um molho, tá? Calma. Não vem nada demais. Eu vou no calcanhar. Calma. 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 Não, mérito dele, mérito dele. É, eu também achei mérito porque olha só. Mano, olha esse carrinho. Não tem culpa do cara ser burra. Esse carrinho agora é totalmente inútil, mas o chapéu foi legal. O cara tava só... O chapéu foi pique. O chapéu foi pique. Tá bom, agora temos um clássico aqui. Provavelmente um gol de falta, né? Um golzinho de falta, provavelmente. De uma boa! É... Provavelmente devia ser aquele... Ah, vai que sujeito! Bagre! Bagre! Tá, mas afinal, é bagre, crack, gênio... Bagre? Bagre? Eu vou de bom. Sabe por que eu não vou de bom? Por quê? Eu botei o Tulinho como bom, o Tulinho é muito melhor. É verdade, bagre. É verdade, bagre. Ele foi gigante. Ele foi esse aqui. Eu botei o Tulinho como bom, pra mim ele é bagre, pô. Tá bom. Eu... Por já ter visto os highlights dele, eu achei... Bom, tá? Muito melhor do que eu. Muito bom. Agora a gente tem um cara que... Pô, pra mim não tem jeito, mano. Eu sou fã desse cara. Vamos lá. Que diferenciado. Seu tio Henrique Japa. Pô, pra caralho, ó. Vem atacar quem ama. Porra. Não tem jeito, rapaziada. Eu sou o Leopoldo. Eu enfrentava ele no X1 e ele tinha que dar 5 gols pra mim. Aí é junto. Não tem jeito, rapaziada. Já passou. Muito seu fã. Não tem jeito. Não vão nem ver seu highlight, moleque. Não, é crack. Crack. A produção vai botar o highlight, mas... Enquanto a gente tá falando. Graça. Enquanto a gente tá falando. Uma salva de palmas pra ele aí, ó. Aêêêêê. Vamos, meu irmão. Rapaziada, agora o cara que a gente vai falar é interessante pra caramba. Um cara que joga bem. Pulguinha. Todo cachorro tem. Tem highlight do Pulguinha. Tem highlight do Pulguinha. Vamos ver, vamos ver. Ó, ó, ó. Eita. Mano, essa caneta é diferente. Ó, ó. Não, 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 não. Caraca, mano. Ele é diferente. Isso daí não pode. Não pode. Eu nunca vi um gol assim, mano. Só pelo jeito, cara. Pelo gingar, o cara é crack. Eu nunca vi um gol assim. Sabe o que ele lembrou muito? Aquele jogador lá. Vai bancar o Juninho Manela no time. O que é esse cara? Toda vez que você fala o nome desse cara... Não, na verdade, tipo assim, os impedidos vão pro time. Pra mim o Juninho Manela não estaria nem no banco. Então, bom que é o time. Ele tá pedindo rosa. Obrigado pela rosa. O Juninho Manela não precisava. Aí é duro. O nome é crack e qual 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 qual. Então, crack pra caramba. Nunca é crack. 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 Esse cara que eu vou falar agora, você conhece ele melhor do que eu. Conheço. Ele é um dos zero ruins do YouTube. Ele é, não é? Simplesmente o dono da Bic no caneta. Ele é liso? Ele é liso? Deixa o Dudu dar a primeira opinião. Não, deixa não. Agora você fala, Messi brasileiro. Não, vocês falam, ele é crack. Mas ele dá caneta fácil? Dá. É só comprar ali. Fica aí o comentário registrado dele. Obrigado, Dudu. Importantes palavras. Tá bom, vamos dar uma olhada aí, vamos ver. Tá bom. Ele já levanta a cabeça e vai embora. Ai, tchau. Ele é liso, velho. É um edit só de caneta, pô. É, porque o nome dele é Lucaneta. Se ele fosse pedreiro... É Lucaneta. É Lucaneta. Se ele fosse pedreiro, é ele fazendo massa. Ele é foda, velho. Ele é foda, velho. Cara, mas é realmente ele dá caneta fácil assim mesmo? Tá, mano. É difícil marcar ele? Irmão, você tem que ver a papelaria que tem perto da casa dele. Que que é isso? O homem é bravo, então. Aí, ó. Lucaneta aqui. Lucaneta, é crack ou não é? Crack. Crack. O próximo nome aí é o 01 da internet ou não é? Então. Ele falava que era. O que que acontece aqui, mano? Mancaço. Ah, não, mano. Pra mim ele foi 01 tipo assim, em criar o X1 na internet. Jogando bola, pegou quatro de um parceiro do nosso. Ah, que isso, parceiro. Hoje a gente vai... Ah! Sacaralha. Mano, eu pensei que o pessoal ia me ajudar. Estamos agora simplesmente, professor Xavier, com o cara que revolucionou o cenário do GTA RP. Aqui é um pau. Não, eu vou parar. Eu tenho que pagar um pau pra esse moleque aqui, porque ele revolucionou o futebol no Tik Tok. Que é o Chucky. Vamos ver o highlight do Isaac Xavier, mano. Esse cara é bravo. Obrigado, Raja. Lindo lance. Mano, vamos lá. Vamos lá pra você. Depois de mim, eu acho que você é um dos caras que tem o futebol mais forte do YouTube, mano. Obrigado. Legal, legal. Tem eu, tem o futebol e o futebol. Aí o mais um aviso. O futebol bateu o futebol que você fez. Falei, cara. O futebol é futebol. Aí, ó. O futebol foi o melhor, mano. Esse foi o futebol é futebol. O futebol é futebol. O futebol é futebol. O futebol é futebol. Olha lá. Foi o Luizino. Que é isso, Isaac? Ó, o futebolzinho. Caraca, mano. Pomba. Sem babação porque ele tá aqui do lado. É craque. Pra mim. Ele é craque. Mano, eu não vou mentir. Ele é forte e rápido. Rápido você forçou também, né? Ele é rápido. Pô, você tá doido. Rápido. Não, rápido não. Ele tem explosão muscular. É, aí sim, pô. Explosão. Grabox vai apresentar o último pra vocês que eu... Parceiro de geral do YouTube. Esse daí é, mano, que eu não amo. Gente boa. Bom caráter. Esse aqui eu conheci outro dia porque ela já desafiou. Tem um confronto já com o nosso irmão aqui da roda. O próximo highlight vai ser do Vuvio Juninho Mamanella. Então vamos ver aqui. Uuuuuh! Bota a imagem do Edson na tela. Vai lá. Eiii! Dá uma nele. Ele é tão atiado assim, mano. Mano, eu acho que é. Por que a galera do lado do Brasil tá do outro? Tira a cama, né? Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Pôrra da pôrra da pôrra. Pau estancou, pau estancou. Bateram no câmera dele. Por que a galera não gosta dele, mano? É, então. Ah, mano, assim, tu... Eu tive a experiência, o cara é t-sumilde para caralho. É mesmo? Não, ele é t-sumilde, caralho. É o caralho, esse cara aí é muito t-sumilde, pô. Não sabe chegar brecando, tá ligado? O Tamanquio. É o cara que deveria nem existir na sociedade. Bora, mano. Bola, caralho, cara! O cara pisou na cabeça dele, filho. Achei, pô. Olha a ligação aqui. Foi nada, se jogou. Ah, pelo amor de Deus, também esse cara que tá marcando aí é uma mãe, né, velho? Nada. Foi nada. Nossa, que delícia. Ah, isso aí é boa, esse daí é boa. É Ronaldo, cara na zaga, Ronaldo. Alguém ouviu o barulho? Eu não vi nada. Tô no juiz, aí não, aí já é de... Espera aí. Virou bagre. Matou no juiz. Juiz é a primeira safada, pô. Tem que tomar louvada. Não, esse vídeo a gente percebe que a galera ama bastante ele, né? Ele é bem amado pela galera. A imagem do povo brasileiro, muito humilde. Por esse vídeo, vocês acharam o quê? Bagre. Vai apanhar desse jeito aqui, né? Eu espero que sim, infelizmente eu vou estar jogando, mas eu espero que sim. E eu espero que não tenha que ir pra fora da partida, né? Porque se for, não vai estar lá, né? Eu quero que vá pra fora. Eu quero que vá pra fora. Eu quero que vá pra fora. E é isso, rapaziada. Pra finalizar, um bônus pra você que viu até aqui, deixou seu like, obviamente. Não tinha como não falar dele, pô. Agora a gente vai ter que avaliar o futebol do nosso querido, camisa 10 da Laude. O Coringadas, pô. Eu sou o 10 na camisa, ele é o 10 no respeito. O cara é foda. Ele é, ele é. Ele é o homem do povo. O cara é foda. Ele jogou o último jogo. Falta é... Pisco, pisco, mano. Eu vi o Coringa Prime, né, mano? Não, mas ele... Eu vi, mas esse X não foi contra ele. Medalada que é isso. Olha lá, viado. Você vê que ele tem o gingado, tá ligado? Esse goleiro preixoso também, né? Ele não pulou a bola. O Ronaldo, mano, buchudo, mas tá foda. Mas ele sabe muito, hein? Agora tá rico, né, mano? Milionado. É uma barriga de bem, mano, que ele tá, viado. No 3, nós vamos dar o nosso veredito. O nosso mando Coringado. Gostou! Gostou! Delícia! Galera, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Não esquece de deixar seu like, seguir a rapaziada aqui. E eu vou deixar bem claro pra vocês. Se vocês quiserem mais vídeos desse estilo, pede aí nos comentários e a gente vai ficando por aqui. Valeu! É hora do treino, velho. Bora, bora, bora pro treino. Bora! Ó a bola, treino. Chega por ti! Chega por ti, boa! Chega por ti, boa! Chega por ti, boa! Boa! Boa, Vitine! Que bola, hein, Kriesslán. Ai, será? Pra trás, caralho! Valeu, valeu!